Uma explicação muito clara, nós temos fazendas e sítios e chácaras dentro da cidade e hoje nós estamos fazendo loteamentos lá na Vazia Grande, na região metropolitana, lá no Chapéu do Sol. Aí aqui, indo para Guia, daqui uns dias nós vamos ter condomínio lá na Guia. E para Chapada do Guimarães daqui uns dias nós vamos estar chegando lá na Salgadeira. Então, somente a título de comparação, que eu tenho estudado bastante a respeito disso, eu comparo Cuiabá com Montevidéu. Resguardadas as devidas proporções, uma é capital de um estado e outra de um país, a população do Uruguai é praticamente a mesma de Mato Grosso. Montevidéu também é uma capital que não tem metrô, não tem transporte, mas não tem congestionamento e o trânsito funciona. Qual que é a explicação disso? Montevidéu tem 1 milhão e 300 mil habitantes, Cuiabá tem 590 mil. Montevidéu está em 201 quilômetros quadrados. Cuiabá, embora tenha também a área rural, ela está em 3 milhões 291 quilômetros quadrados. Então, se você vai, é uma coisa muito simples. É só a gente sair daqui perto do Shopping Pantanal, ali atrás do Comper, ali você vê um sítio, praticamente uma fazenda dentro da cidade. Aí você vai em outras regiões ali, esses dias atrás eu fiz um desvio ali atrás...